Salve galera, beleza? Aqui que fala o Ressioli. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um exclusivo do Playstation vindo para o PC. Já em se curtiu, compartilhe com amigos, acesse minhas redes sociais na descrição do vídeo, principalmente minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook e meu Discord, que é por lá eu converso com vocês, beleza? Vou soltar a vinheta massiva aqui e vamos com o conteúdo. Solta a vinheta! É o seguinte galera, no dia 25 de janeiro de 2024 galera, foi anunciado um jogo exclusivo do Playstation e vai vir para Steam em março. E esse game galera, é o Horizon Forbidden West. Esse game galera, foi lançado lá para 2021 a 2022 no Playstation 4 e Playstation 5. E hoje, saiu a nota oficial da Guerrilha Games, que esse game vai ser anunciado para o PC e lançado para o PC. E esse game galera, já está disponível para a pré-venda na Steam. Está no preço de R$ 249,90. Dá uma olhada na Steam lá, que vocês vão ver o game lá disponível na pré-venda. Beleza? E esse game galera, vai estar a versão oficial daí e a versão completa daí. Vem a versão base do game, mais todas as DLCs que foram lançadas no Playstation 5. Vai estar disponível nesse pacote. Beleza? E esse game vai ser lançado no dia 21 de março de 2024. Já está chegando aí galera. Mas está em janeiro, se der vai ser uns dois meses daí. E esse game vai ser lançado. E também galera, vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham sobre as exclusividades da plataforma virar multiplataforma. E também galera, a Sony está fazendo isso já há bastante tempo. Tem muitos jogos do Playstation galera, que está no PC. Desde 2021. Desse tempo para cá, está lotado o jogo galera. Do Playstation no PC. Algum deles é o U2Down. O Days Gone. Ele é exclusivo do Playstation 4, foi para o PC. O Heavy Rain, o Be One Two Souls. O Spider-Man 1 também. Ele era exclusivo do Playstation para ir para o PC. Se for fazer a soma galera, tem bastante jogos do Playstation no PC. O Godfather 4 galera, de 2018, também está disponível para o PC. Logo logo galera, vai ter mais jogos do Playstation no PC. E quando sair, mais games eu vou avisar vocês aqui em vídeo. Beleza? Fique atento aí no canal. Fechou? Então é isso galera. E também, vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Vocês gostam de jogos exclusivos na plataforma própria, como o Playstation? Ou vocês gostam de jogos multi-pataformas? Como no Playstation, no Xbox, no PC e no Switch? Cometam aqui embaixo nos comentários galera. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Beleza? E assistam o vídeo até o final para entender o conteúdo. Porque muitas vezes eu estou percebendo que vocês não estão assistindo o vídeo por completo. Me ajudem galera, me ajudem que eu estou precisando. Beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tome junto.